Para encerramento eu vou falar esse poema que o próprio Nestor colocou como hidróide lá com uma espécie de preâmbulo, não sei dizer, definir o que é, mas é um poema em que ele dá um riso gaustragem na cara de muita gente que deveria estar inundada. Ele diz assim Cabogando, safado, alucinante, as pugnas do ideal todo me entrego e vou vencendo, pego sobre pego, a voz que me estimula, sus, adiante! Doido que fui, só por servir amante, vejo o que resta ao triste herói do enchego sem origem, sem lança, exausto e seco, a luz vencida e ao longe o gelado triunfante. Perdido o sonho, áureo, penache aceso, indo com o mino derrateiro teso, que o alcaso, ao longo dos clarões fugaces. E enquanto Sancho, num calhão tropeça, ensai para a glória um riso de essa através deste espelho de três faces. E que assim seja com essa poesia em que a Nestor se compara o seu sonho liberário, ao do nosso cavaleiro dante, Don Quixote, que seja para a eternidade sempre a sua poesia, como essa de Queiroz, como ele brinca aqui, foi para Portugal. Não importa se tem um milhão de pessoas, se tem dez. O talento, o sucesso não pode ser modificado. Se nós perguntarmos, quem ganhou o primeiro Nobel no ano passado? É uma pergunta difícil de responder. Quem ganhou ver o Nobel de Literatura há dez anos? Mais difícil ainda de responder. Poucos teatros, que são alcançados pelas multidões hoje, permanecem na arte. A biblioteca, as galerias estão cheias de gente que foram abraçados com multidões. Então, o que vale é a presença dos que estão aqui, saindo de suas casas nessa noite fria, para abraçar esse poeta que tocou o povo nos anos 70, 60, por sua literatura, por seu jeito de viver, com seus amigos aqui representados. Então, vale essa gigante multidão que veio aqui hoje falar e abraçar esse grande sujeito com seu riso de essa de Queiroz e seu espelho de três pais. Sem tristeza, sem agonia, viva sempre a poesia do irmão. Muito obrigado. Viva! Não estou, meu irmão. Vou tomar aula hoje em somenagem, que eu sei que você vai.